Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo, um programa feito por economistas sem economês. Estamos na segunda edição do programa e queria aproveitar para agradecer as críticas e os elogios em relação à nossa primeira edição e anunciar agora o nosso convidado desta semana, Rodrigo Mariano, que é gerente de economia e pesquisas da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Rodrigo, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, prazer, agradeço o convite. O prazer é nosso. Bom, o tema de hoje é o tema escolhido pelo convidado, pelo Rodrigo. Será que o comércio vai crescer em 2017? O que é importante a gente saber? Na semana passada, o IBGE divulgou o PIB do primeiro trimestre com crescimento de 1%, porém, o comércio encolheu 0,6%. E dados da APAS mostram que os supermercados acumulam queda também de 0,6%, só que no primeiro quadrimestre. Começando por esse início de ano, Rodrigo, que avaliação a gente pode fazer do desempenho do comércio e especificamente do setor de supermercados? Olhando o desempenho do comércio até o momento, de fato, há uma queda, quando comparado com 2016, muito influenciado pelo momento econômico atual que nós temos vivido aqui no Brasil. O desemprego elevado, a renda prejudicada por conta do desemprego. Então, isso gerou, principalmente no comércio de bens duráveis, uma retração, como nós vimos no resultado do PIB. Para 2017, a expectativa é de um ano sem crescimento de novo para o setor. Tanto é que a expectativa, as projeções apontam para 0% o resultado do setor para esse ano. Muito influenciado, principalmente pelo setor de bens duráveis, que dependem muito de emprego e renda e também de crédito. Então, esses dois setores, essas duas variáveis têm afetado o desempenho do setor. A trela a isso tem a confiança. O comércio, principalmente de bens duráveis, ele é muito influenciado pela confiança. É a confiança que faz o consumidor trocar a geladeira, a confiança dele estar empregado atualmente no futuro é que vai fazer ele comprar algum tipo de bens duráveis. Ou seja, na dúvida, se ele não está muito certo da recuperação econômica, ele adia um pouco aquela compra, é isso? Isso. Na dúvida, ele vai postergar o consumo para o futuro. O sentimento de desemprego ainda em crescimento, provavelmente até julho ou agosto, isso ainda gera muita incerteza, uma desconfiança do consumidor. Então, ele segura muito a compra dos bens duráveis. E aí, a gente estava falando dos setores como móveis, eletroeletrônicos, enfim, todos aqueles que... Precisa de financiamento mesmo, né? Sim, aqueles que precisam de fato de financiamento é prejudicado nesse momento atual. Agora, o setor de supermercado já não depende tanto, né? De juros, de crédito, isso pode beneficiar de alguma forma o setor esse ano? O setor de supermercados já vem sendo afetado positivamente por esse cenário adverso nos bens duráveis. Nós tivemos agora o resultado de uma queda de 0,6% no acumulado de janeiro-abril, contra janeiro-abril de 2016, muito influenciado pelo setor de bens duráveis que não vem respondendo. Então, desse ponto, os consumidores passam o seu consumo para bens como alimentos e bebidas, né? Então, o setor de supermercado já vem sofrendo quedas menos expressivas do que nós vimos sofrendo ao longo dos últimos 12 meses. Ou seja, um consumidor que eventualmente adiou uma compra de um carro, sobra um pouco mais de dinheiro e ele compensa isso fazendo uma compra de alimentos e bebidas, é isso? Isso. O consumidor, ao longo dos últimos dois anos, principalmente, né? Que teve uma queda no setor de supermercados, ele começou a adequar o seu perfil de consumo. Então, ele começou a trocar marcas, reduzir um pouco a quantidade de produtos, né? Está mais atento a promoções, pesquisando mais. Então, ele já fez tudo aquilo que ele tinha que fazer para tentar economizar em alimentos e bebidas, ele fez. Então, daqui em diante, nós acreditamos que o comportamento do consumidor, principalmente de alimentos e bebidas, vai ser muito influenciado pela redução, por exemplo, da inflação ao longo dos últimos 12 meses, que vem proporcionando, de fato, um efetivo aumento do poder de compra. Inclusive, abaixo do centro da meta de 4,5, né? Sim, atualmente, em volta de 3,9% a inflação, isso tem proporcionado aí uma melhoria no consumo das famílias no que diz respeito ao poder de compra. Só para eu ter um parâmetro, o seu PIB para o país esse ano está em quanto? A expectativa de crescimento do PIB para esse ano é de 0,5% em relação a 2016 e o comércio, nesse sentido, dentro da composição do PIB, deve apresentar 0% de crescimento. Esse 0% depois de dois anos seguidos de queda, é isso? Sim, 0% diante de dois anos consecutivos de queda no comércio. Pela primeira vez nos últimos dois anos, nós devemos ter, pelo menos, crescimento no setor de supermercados. Perfeito. Rodrigo Mariano, volta amanhã, nosso bloco, com o tema que será escolhido pela produção do programa. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!